Não tem, não tem nada mais gostoso que beijar tua boca escondido Não tem nada mais gostoso que esse nosso lance proibido Não tem nada mais gostoso que beijar tua boca escondido Não tem nada mais gostoso que esse nosso lance proibido Eu sei, você não merece, eu sei, meu pai enlouquece Eu sei, que as amigas vão falar blá 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 Eu sei, que não vale nada, eu sei, que só dá mancada Eu sei, que você não vai mudar Mas eu não tô nem aí, não tô nem aí, não tô nem aí Hoje eu vou beijar você só pra me divertir Eu não tô nem aí, não tô nem aí E deixa quem quiser falar que eu não tô nem aí, não tô nem aí Hoje eu vou beijar você só pra me divertir Eu não tô nem aí, não tô nem aí E deixa quem quiser falar porque não tem, não tem Nada mais gostoso que beijar tua boca escondido Não tem nada mais gostoso que esse nosso lance proibido Não tem nada mais gostoso que beijar tua boca escondido Não tem nada mais gostoso que esse nosso lance proibido Eu sei, você não merece, eu sei, meu pai enlouquece Eu sei, que as amigas vão falar blá 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 Eu sei, que não vale nada, eu sei, que só dá mancada Eu sei, que você não vai mudar Mas eu não tô nem aí, não tô nem aí, não tô nem aí Hoje eu vou beijar você só pra me divertir Eu não tô nem aí, não tô nem aí E deixa quem quiser falar que eu não tô nem aí, não tô nem aí Hoje eu vou beijar você só pra me divertir Eu não tô nem aí, não tô nem aí E deixa quem quiser falar porque não tem, não tem Nada mais gostoso que beijar tua boca escondido Não tem nada mais gostoso que esse nosso lance proibido Não tem nada mais gostoso que beijar tua boca escondido Não tem nada mais gostoso que esse nosso lance proibido